Eu não posso fazer nenhuma zoeira, né, antes de eu fazer merda. URIURAMA! Nada! Ah, eu vou fazer um negocinho. Senhoras e senhores, está valendo! Olha só! Estamos novamente! Mais uma vez! Mais uma vez, novamente, de novo, aqui no blog do Arguile, para review de quem? De quem, ó! Somos Tóquio! Ah, Silveira, que potinho é esse, meu amigo? Ele é o samadrão, achou você do set. Chegou aqui para os meninos, né? Chegou para os meninos do Ruka Show, chegou para os meninos do Eduardo. Os meninos do Eduardo, hein? Ele está aliciando com a galera. Aí eu senti o cheiro desse negócio e falei, hein? Estou aqui com o Eiro. Eu vou te cumprimentar de novo, porque só é uma folquinha gostosa. Que delícia, tipo uma patinha de urso. Tipo uma patinha de urso. Já está vendo, Jubilau. O quê? Jubilau Gabriel, da Live Ruka. Aqui, ó. Facebook.com. Barra Live Ruka toda quinta, às sete e meia, quando Deus permite, né? Isso. Toda terça, às três e meia, quando ele também quer. É, exatamente. Então, o Mosca não me vai lá, porque rola altos sorteios, rola altos papos, altas dúvidas sanadas ali pelas duas mentes brilhantes de Jubilau Gabriel. E, Mosca, Eduardo Macario. Continua com a mão ali, continua com a mão de cara. Deu certo, Eduardo Macario? Então vai lá, hein? Não mostra não. O corte da Zomotóquio, meus amigos, vocês estão vendo aí no seu televisor. É um corte, pô, que pra quem conhece Zomu aí já tá bem habituado. Mas, ele é um pouco mais empapadinho, um pouco mais picotado. Mas a cor ali e o aspecto ali é o mesmo da Zomu do sempre, né? Eu acho que empapadinho vai... Pelo menos eu reparo que a maioria dos fumos doces são mais empapados que os outros. Um corte um pouquinho menor, não sei qual que é a vibe disso não. Olha aí a informação. Pô, aí você me pergunta, por que que é isso, Silveira? E eu te respondo, meu amigo. Eu não sei. Mas vamos falar do cheiro, então, que tem o cheiro, hein, sabe? E olha só, mano. Caralho, é... Quando eu... É muito bom, mano, o cheiro. É um cheiro... Puta... Quando eu tava falando pra meninada aqui, parece que a Zomu, ela mirou em Tóquio e acertou na Argentina, bicho. Porque é um cheirão de alfajor, mano. Eu sei que a Zomu já tem o alfajor, mas parece que eles pegaram o alfajor e fizeram o alfajor upgrade. Eu jogaria fora e usaria esse aqui. Olha lá. Inclusive, tem review da Zomu alfajor aqui no blog com o Jubinal, inclusive. Eu gosto dela, só acho que não tem nada a ver com o alfajor. Inclusive, lembra o alfajor, lembra também Chus, bicho. Me lembrou até fazer até o que eu parava com o Vapenation aqui. Me lembra muito o Churius, da Milkman. É Churius ou o Churius? Churius. Só quando você compra no Paraguai. É Churius porque eu... É verdade, eu comprei no Paraguai. A proposta, eu acho que tem aquela fita de ser o doce de feijão lá, que eu não sei o nome. Tá aparecendo aqui pra vocês, aqui uma leve descrição. Dá pra sentir a diferença de ser um alfajor, eu acho que é justamente esse toque desse cheiro desse doce de feijão. Dá pra sentir ter uma coisa no fundo aí que não tem no alfajor. Uma coisa diferente, né? Porque aqui, mano, dá pra sentir uma canelinha, dá pra sentir um creminho. Sim. E eu acho que essa outra parada é esse negócio de feijão aí. É uma outra parada diferente. Remete até um pouco a alguma questão de nozes aí, né, mano? Eu sei que aí eu tô meio que fugindo do alfajor, né? Mas o cheiro de primeira lembra. O primeiro impacto que eu digo é se você não parar pra analisar cada coisa, cada nuance aqui, né, bicho? Parece, se você cheirar de primeira sem olhar o que é, sem saber... É alfajor ou churros. Parece só. Exatamente. Enquanto o jubiloso está aqui batendo carvão, vamos falar deles, meu amigo Gustavo Beira. Vamos falar deles. Nossos patrocinadores, olha aqui, começando aqui com o nosso sapatinho da Zuki, bicho. Sapatinho de cristal, igual da Cinderellars. Cinderellars. Bases Bohemian da Zuki, acompanhando aqui o nosso Prince of the Road douradão da Ruka King. Com o prato Imperialis e ali, ó, fechando a trinca do rei, a mangueirinha, a Ruka Prince. Aqui em Riba, meu amigo, os temos o Lemucabola. Mucabou Predator aqui, Black Piano, com essa mandala dourada. Show de ebola. Alumínios Predator aqui, ó, na selagem, na qualidade e na resistência, porque ninguém aqui está de palhaçada. E aqui, ó, quatro peças de carvão. O quê? Tom Cocô Gold, né, meus amigos? Ah, não era Tom Cocô, Silveira? Era Tom Cocô, continua sendo, mas só mudou o nome. Continua aqui com a mesma, ó. Ó, ó, ó o calorzão. Isso aqui me dá uma nonsalgia. Dá até uma, não dá uma encumensida no pipi? E se você quiser encontrar tudo isso aqui e muito mais, meus amigos, você vai aonde, jubiloso? Toda vez, né? Não, não, amigo jubiloso, porque você vai aqui, ó, tiogob.com.br, porque com o cupom BDA10, você gosta... Caraca, você gosta. Não, você está saindo. Você ganha 10% de desconto em toda a sua compra, meu amigo. Então não mostra, não. Vai lá no Tio Bollens, monta a sua etapa, monta tudo e fuma e curte e... hein? Ou só monta e deixa lá, tem várias argilhas que eu não fumo. Mas é um problema mental teu. Chegou a hora, jubiloso. Vamos a Tóquio, vamos a Argentina, vamos aonde aqui com esse sabor, eu não sei. Vamos a Tó Argentina, ou Argetó. Mas eu vou falar que eu curti um pelo a mais do cheiro. Mas é que é foda, não é? É difícil fazer 100%, né? Não é mais doce. Eu sei que fazer coisa doce no argilha é muito difícil e sempre fica mais fácil. É mais difícil, inclusive, de controlar o calor, né? Porque o fundo doce, ele já é mais sensível. Você vê que a gente está com três pecinhas aqui do Tom Cocô Gold, afastadinho, né? Mas o gosto, mano... Eu sei que é justamente esse o contrário. No vape é mais difícil fazer cítrico, mais fácil fazer doce. E no argilha é mais fácil fazer cítrico e mais difícil fazer doce. Isso, é por causa da reação ali da essência com o tabaco, né, bicho? Agora, mano, o cheiro é maravilhoso, o gosto é... O cheiro é incrível e o gosto é maravilhoso. Certo, certo. Estou bastante feliz. Eu concordo com você. Eu digo que o cheiro, ele impacta mais, mano. Ele dá aquela... Eu sou fanático de coisa doce. Tá, pega, mano. Mas quando você dá aquela puxada... O que é até bom, na real, o doce não é tão forte, tá ligado? Não, não é. Ele é tranquilo, mas ele é presente, mano. Ele é tranquilo de fumar, mas ele é presente. Ele é bem presente. Não, não tem nada do frete da Zomo. Não, 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 não. Mas eles mandaram bem. Fazia tempo que a Zomo não lançava um docinho que eu gostava assim. Pra mim, a canela está bem sozinha. Bem gostoszinha no ponto. Dá pra sentir esse gosto desse doce de feijão. Que eu só não reconheço, porque eu nunca comi esse doce. Certo. Eu não sei como ele é o gosto do doce. Não sei se é fiel ou o gosto do doce. Mas dá pra sentir uma especiaria, alguma coisa diferente. Eu vou te falar que eu já comi um doce de feijão. Eu só não sei se é esse mesmo aqui, doce de feijão. Lá na Liberdade. Sim, sim. Pô, é lá mesmo, lá mesmo. Cara, mas eu não vejo muito essa parada que você falou da especiaria. Eu não vejo muito. Eu acho que parece muito com churros da Milkman. Com churros. E isso é muito bom, cara. É muito bom. Que tá bem seguradinha ali. Não é aquela canela doce igual ao Rayan? Chiclete de canela, lembra? Sim, sim, sim. A canela super doce. Sim. É uma canela meio amarga. Aquela que dá uma queimadinha na garganta, uma picância. Parece que tem uma canelinha com aquele açúcar queimado. É, é. Um leve creminho. Mas a canela aqui é predominante. Sim, a canela é predominante. Tá mais parro. Essa parada do doce de feijão, eu sinto ele ali meio que em secundário, dando um toque diferente na canela. E, pô, o que eu gostei também é que apesar de ser um fumo doce, ele não é aquele fumo doce que amarra. Sim. Que até a gente que gosta de fumo doce, tem um doce que não dá, tá ligado? Sim, tem um doce que é que é fora, não. E esse é um doce que pra nós, mano... Favorável. Quem gosta de fumo doce é um... Ó, risão. E quem não gosta, ih... São as notas, Jubilongas. São as notas, que eu nunca lembro quais são. Tá, eu vou dar muito bom. Muito bom. Eu só não vou dar... Eu dou do caralho pro cheiro e dou muito bom pro gosto e eu daria do caralho se fosse um pouco mais próximo o gosto do doce de feijão com a canela do que é o cheiro. Certo. O cheiro pra mim é do caralho, mas o gosto é muito bom, é o fumo que eu compraria pra fumar. No rolê, em casa, não faço nem. Porra, eu vou de muito bom também, porque apesar de mirar em Tóquio, eu acho que eles acertaram os países latinos ali, hein? Tem mais de alfajor e churros aqui pra mim do que de Tóquio, o que pra mim não é ruim, porque eu sou uma manja dos fumos doces, meu amigo, então pra mim isso aqui tá... Filé. Zica do balote. Mas eu entendo também que pra galera que não curte o fumo doce e pra quem gosta de fumar no calor, talvez não seja a melhor pedida ali, tá ligado? Tem que saber, tem que saber separar, né? É verdade. É isso aí, meus amigos! Opa! Tóquio! Aqui! Hum! No blog do Nargos Jubilondres aqui, que é da Live Ruka, mas também tá com um projeto solo aí que eu tô sabendo. Sim, tem um projetinho, um canal novo no YouTube, pra falar sobre o YouTube, pra não é foco no Arguile, pra falar sobre a vida. Algumas experiências vão envolver a Arguile também, porque Arguile tá muito presente na vida. Com certeza. O canal se chama Rumo da Groselha, que é onde nós vamos falar uma caralhada de groselha e sem rumo nenhum. Olha lá. Então você escreve lá, Rumo da Groselha, saiu um vídeo novo, tá saindo toda semana um vídeo novo, cola lá que tá muito da hora. E é isso aí, meus amigos! A da semana que vem, no blog do Nargos, se inscreve, ativa o sininho, que o YouTube tá sacaneando geral aí. E porra, um beijo em vossa alma. É, em vossa curta bem. Calma lá. Esse é o famoso beijo no ouro da goiaba. Beijo no grego. É o beijo no ouro da goiaba. É da hora, senhor. Se ele piscar, é seu? Eu acho da hora.